Muito bom, muito bons dias, senhoras e senhores, cumprimento em especial os maçaenses presentes na sala e quero começar por cumprimentar o senhor Presidente da Câmara e agradecer-lhe o senhor Vasco Estrela, agradecer-lhe, digamos assim, a generosidade e a hospitalidade que nos manifestou desde sempre e que nos manifesta hoje para podermos aqui estar. Em primeiro lugar, os meus cumprimentos aos senhores deputados da Assembleia da República aqui presentes, aos senhores Presidentes da Câmara, que são mais que um aqui presentes, aos senhores Diretores Gerais, ao senhor Conselheiro Arménio Carlos, Presidente da CEDROT, da Comissão de Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Território, que nos dá o prazer de aqui estar presente e em cujo contexto institucional esta reunião decorre, restantes conselheiros e conselheiras, ou conselheiras e conselheiros do Conselho Económico e Social, senhores representantes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, das Comissões Intermunicipais, professores académicos, representantes do Comando Operacional Municipal da GNR, representantes das Associações de Bombeiros, Associações Humanitárias de Bombeiros, membros de juntas de freguesia, membros de organizações ligadas à proteção do ambiente, minhas senhoras e meus senhores. A floresta portuguesa é reflexo do que a sociedade dela exige e do que nela procura. Os espaços florestais ocupam 67% do território nacional, dando emprego a cerca de 115 mil pessoas. A atividade econômica ligada à fileira florestal representa cerca de 2% do PIB português e tem um contributo positivo para o saldo da balança comercial externa, próximo dos 2,6 milhares de milhões de euros. A nível global, entre as 100 maiores empresas do mundo, no setor, figuram 4 grupos nacionais. Todavia, das 7 mil empresas florestais portuguesas, cerca de 90% são microempresas. Proporcionando à floresta ainda algum rendimento a cerca de 400 mil proprietários individuais. Os espaços florestais fornecem externalidades ambientais positivas, como a manutenção de solos, da biodiversidade, da regulação do clima e da retenção da água. Desempenham, tradicionalmente, funções de suporte a sistemas socioecológicos agro-silvopastoris. A floresta é também vista como proporcionadora de atividades ligadas ao lazer, ao bem-estar, ao turismo, da natureza. Todavia existem ameaças que não podemos ignorar. A face mais visível dos problemas é a intensidade dos incêndios que assolam o país, na época estival, fustigando com especial gravidade a zona centro e norte. Ardem, em média, 140 mil hectares por ano, na média dos últimos 10 anos. As discussões tabloides sobre incendiários, interesses madeireiros, contratos de equipamentos de combate aos fogos e invasão dos eucaliptos, vão condicionando a clarividência e pressionando decisões. Esbracejamos na luta contra as consequências, esquecendo-nos de combater com determinação as causas do problema. O envelhecimento populacional, a imigração e o abandono progressivo das atividades agrícolas e silvopastorícias. Tudo mudou. A separação das vertentes produtivas agrícola, florestal e pecuária introduziu na população rural perda de complementaridades e de rendimento. O abandono da floresta, o desinteresse dos proprietários, conduziram à acumulação de massa combustível e a maior frequência e intensidade dos incêndios. A pulverização da propriedade no minifúndio dificulta economias de escala na gestão da floresta e na prevenção de incêndios. A falta de ordenamento territorial e a enovelada interface urbana florestal vão contribuindo para o elevado número de inhições que encontram pasto combustível abundante. O fogo não conhece limites entre municípios. Lavra indiscriminadamente por entre matos e povoamentos florestais geridos e não geridos. O contexto de investimento revela risco acrescido, prazos de retorno dilatados e rentabilidades incertas, asfixiando o dinamismo da produção e conduzindo ao subaproveitamento de um importante recurso, o qual poderia ser motor de mais desenvolvimento, de mais criação de riqueza e de mais emprego, sobretudo no interior do país. Portugal precisa da sua floresta. E esta requer uma visão de longo prazo, assenta em políticas baseadas na evidência, com medidas resilientes às vicissitudes da sua implementação, que não sejam reféns de preconceitos ideológicos nem do imobilismo de interesses instalados, mas antes que os arbitrem e sejam capazes de congregar o empenho das partes interessadas. Havendo experiência adquirida no terreno e conhecimento académico sólido, é imperioso trazê-los a debate, aportando contributo ao processo de decisão, de forma plural, como é a competência do Conselho Económico e Social. Impõem-se governança e coordenação eficazes da prevenção e combate aos incêndios, por soluções para criterioso ordenamento do território, por políticas agrícolas com recurso a fundos europeus que promovam o ordenamento silvopastoril e a remuneração dos proprietários florestais por externalidades ambientais geradas. Há que encontrar formas de reunir uma propriedade excessivamente fragmentada, criando incentivos, quer ao associativismo, quer à gestão societária modernizada. Há ainda que rever as unidades territoriais da administração florestal para dimensão eficiente. Há que reequilibrar o balanço entre o poder de mercado e a dispersão e fragilidade da oferta atomizada. É possível que estas e outras medidas exijam uma coordenação interministerial ou supraministerial que assegure consistência de objetivos e coerência de instrumentos e de meios. As propostas de reforma florestal do Governo, que hoje também iremos discutir da parte da tarde, encerram um conjunto de medidas setoriais muito importantes na abordagem de alguns dos problemas identificados. O debate pode e deve ir mais além, abatendo os silos da discussão de forma global, mas consonante com a complexidade e dimensão do problema. parceiros sociais, universidades, agentes económicos e sociedade civil têm propostas. Importa escutá-los. Muito obrigado pela atenção que eu me desculpe. Obrigada. Obrigada. Obrigada.